Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Bom, falaram outro dia, né? Cadê o seu Madruga? Aqui, ó. Madrugas, porque eu tinha um quadro do seu Madruga, né? No apartamento que eu alugava anterior e que agora no meu estúdio não tem. Vou até comprar o quadro, né? Vou ver se dá um espaço para colocar, mas... Vamos lá, matéria. O Brasil já tem 10 milhões de investidores em criptomoedas, mostra a pesquisa. E já tem mais investidores em criptomoedas, Bitcoin, do que na Bolsa. É uma reportagem interessante e também vou dar um recadinho bem legal para vocês. Vamos lá, roda a vida. Bom, cripto.br é para você comprar suas hardwallets em uma revenda autorizada, beleza? O link está na descrição. Ah, tem uma novidade, tá? Frete grátis para pedidos a partir de R$ 999. Eu vou mostrar no final do vídeo, tá? Está escrito... O cupom é só usar frete grátis, né? Dependendo da carteira que você for comprar, já é acima desse valor e você já ganha o frete grátis, beleza? Não, só que não esquece de usar o cupom. Eu vou mostrar no final. Vamos primeiro olhar a matéria aqui, que é bem interessante. Sobre, né? Para a gente saber dos investimentos, como que está aqui no Brasil. Como que as pessoas estão se movimentando com os seus investimentos, enfim. Tudo que está acontecendo na economia, né? O levantamento do mercado do Bitcoin mostra que criptoativos só perdem para a poupança e empatam com a renda fixa. Na perda fixa, a poupança também perde na preferência dos brasileiros. Bolsa de valores fica para trás. Olha que legal, né? Movimentação financeira dos brasileiros. O número de investidores em criptoativos no Brasil está na casa dos 10 milhões, equivalente a 5% da população, estimado em 203 milhões no último censo. A informação é da pesquisa da revolução do sistema financeiro e tendências da criptoeconomia feita pelo mercado do Bitcoin. A pesquisa foi realizada pela Mosaic Lab entre maio de 2022 e janeiro de 2023, com mais de mil pessoas entre 18 e 55 anos. Então, eles fazem uma estimativa. 34% dos investidores online possuem criptoativos. Isso significa que 10 milhões de brasileiros fazem aportes em criptomoedas. No ranking, os criptoativos só ficam atrás da poupança e empatam com a renda fixa. Os investidores específicos de criptomoedas representam 28%, seguidos por previdência privada, tesouro direto, títulos públicos, fundo de investimento, imobiliários, moedas estrangeiras e renda fixa digital. Tem as moedas também que o mercado brasileiro mais se interessa, quer ver? Deixa eu ver aqui, eu tinha visto no reportagem aqui. Em sua maioria, 65% do valor investido é na faixa dos até 10 mil reais, ou seja, pequenos investidores, como eu sempre falo. Enquanto 17% aportam mais de 50 mil reais. E o Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida e considerada na hora de investir, seguida por... Ah, Bitcoin Cash não, né? E Ethereum, quanto aos canais de investimentos, 62% usam bancos ou corretoras digitais. 42% são clientes de bancos tradicionais, olha isso. E 34% preferem corretoras ou plataformas de cripto. 31% responderam fundos de investimento, enquanto 24% disseram fundos imobiliários. Comportamento do investidor. No âmbito comportamental, o hábito de investir se divide em quem se programa mensalmente, 41%, que legal, dos que investem quando tem dinheiro sem programação pré-definida, 50%. Apenas 15% realizam investimentos de acordo com o desempenho do mercado. 11% aportam quando há retabilidade nos investimentos e 7% seguem recomendação de conhecidos e influencers. Não sigam influencers! Por mais que eu fale aqui, faça a sua própria pesquisa. Eu vou deixar essa reportagem completa aqui na descrição. Mas é uma tendência, tá? E tem uma outra matéria falando, né? Que o pessoal usa as criptomoedas para sonegar. Não! Que é fugir do Estado. Do Estado roubar mais a gente. E a gente está caminhando. Eu faço o vídeo aqui no canal desde 2017. Inclusive, em setembro, daqui a dois meses, vai fazer seis anos no canal, a tecnologia não regride. Você só vê avanços. Os políticos tentam colocar travas para liberdade de expressão, para liberdade de você se comunicar. Mas a tecnologia avança a passos largos. Não tem como você travar isso. Se você limitar isso, você vai estar limitando a evolução de um país, de uma economia, da própria tecnologia em si, naquela região. Porque o que faz ser próspero um país é o quão tecnológico é. Via de regra, é só olhar o Japão, os Estados Unidos, enfim. As maiores... Inclusive, a China, tá? As maiores economias do mundo, elas são tecnologicamente avançadas. Então, você limitar o avanço dessa tecnologia é limitar o país. Os políticos vão tentar. Não tem jeito, né? Eu já sempre falo aqui. Eles sempre vão dar um jeito de colocar travas na gente. Mas não tem como você travar a tecnologia. Ficar parado no tempo. A tecnologia avança a passos largos. Cara, a gente tá conversando aqui, falando... Tô falando no YouTube, né? Quando o YouTube começou, você podia passar um pouquinho de vídeo. Hoje a gente faz live, transmissão, superchat, né? Transmite em qualquer lugar do mundo. Tava em 2019, eu fui pra Nova York. Fiquei lá nas minhas férias. Eu faço os vídeos, né? E Miami também fiz vídeo no começo do ano. Ou seja, hoje em dia a gente não tá limitado a um local só. Você pode transmitir informações de qualquer lugar do mundo. E isso que os políticos estão loucos. Porque eles não conseguem conter esse avanço tecnológico. E principalmente as criptomoedas, que é uma categoria nova, né? De tanto de investimento como de avanço tecnológico. Eles simplesmente não sabem o que fazer. Vão tentar limitar, vão tentar barrar alguns tipos de criptomoedas. Mas o Bitcoin não tem como barrar. É impossível. Beleza? Eu tava até olhando ontem, né? Tava pensando aqui, porque eu tava olhando o meu Node. Sempre eu olho pra ver se tem atualizações. Como você vê, né? Eu tenho uma cópia do Bitcoin. Aqui em casa, rodando. Independente se eu tô viajando, onde eu tiver, vai tá baixando a cada 10 minutos. Um bloco. Eu podia fazer isso, eu fazia antes no meu computador. Mas teria que deixar o computador ligado. E aí eu comprei um aparelho específico pra fazer isso. Cara, eu posso pesquisar as minhas transações no meu próprio nó. Isso aí é muito interessante. Até queria trazer sobre a Light Network. Rodando no nó. Fiz os testes, mas acabei deixando pra lá. Porque é bem complexo. E vamos falar de desconto, né? Desconto não, né? É uma forma de desconto. Frete grátis. Produtos agora no Brasil, na CryptoBR, tá? Frete grátis acima de R$ 999. Comprou uma Trezor T. Ou, desculpa. Ou uma própria Trezor One. Mais algum acessório, como CryptoSteel, case de aço, né? Case pra Trezor, né? Ou essas cases de silicone. Eu gosto bastante. Cursos e também KID, né? Com compras acima de R$ 999. Basta usar o cupom FRETEGRÁTIS. Brasil. Então é só colocar esse cupom. Não esquece. E ganha frete grátis. E, né? Produtos no Brasil agora. E entrega no mesmo dia ou até 24 horas em alguns CEPs de São Paulo. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mengão ganhou ontem. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho. Tá com isso aí mesmo, dá bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. E o resto a gente corre atrás. E fui. E aí, né?